Salve e salve família 108 Vamos ver mais um vídeo para o nosso canal aqui Jefferson 108 Motovlog, motovlog, para quem não me conhece ainda meu nome é Jefferson Silva Eu sou instrutor de moto, tem esse canal no Youtube onde eu ajudo pessoas Aprimorarem, aperfeiçoarem a sua pilotagem de moto Também sou o criador aí do curso chamado como andar de moto passo a passo Graças a Deus já é um sucesso Vamos nessa aí Hoje é sabadão, nossa mano, o maluco abriu a porta e nem olhou para trás Não sei qual é o dia que você vai estar vendo esse vídeo aqui porque Tá ligado, eu vou gravando vários vídeos aí para mim, soltando aos poucos para vocês E porque senão, tá ligado mano, a correria do dia a dia já é embaçado Então eu preciso criar conteúdo para vocês Estamos na cidade de Franco da Rocha, estou filmando com a SJ6 Legende, certo? Muitas pessoas têm me perguntado qual é a câmera que eu uso Por mais que eu já tenha falado em vários vídeos, sempre tem gente nova chegando no canal aí Pessoa às vezes cai de paraquedas no vídeo, vamos que vamos Centro de Franco da Rocha Hoje é sabadão, hoje eu dei aula mano Hoje eu tive uma aluna chamada Andréia, o nome dela é Andréia, ela veio de longe também para fazer aula com a gente Veio de trem e aí eu peguei ela na estação e a gente foi lá para o local onde eu faço treino Tá indo muito bem Andréia, o grande... E aí Hernandes? Hernandes empreendedor, salve para você Olha o Fernando ali também O Fernando é o irmão do Hernandes, ele não viu não Então, hoje eu dei aula para ela Ela entrou em contato comigo, ela está finalizando aí, chegando no final da CNH dela E ela está com muito problema mano Porque lá na autoescola, o jeito que ela está treinando A moto lá não tem... Ela falou que os caras põem um preguinho, alguma travinha aqui E travam o acelerador De uma maneira que ela não precisa acelerar, fazer nada Ela só precisa se equilibrar ali em cima da moto e já era Ei pedestre hein mano, aí você acaba com a minha vida hein Vamos esperar um pouquinho aqui que deu uma apertada Então, aí ela falou que... Ela... O problema dela, uma grande dificuldade dela é na aceleração Ela não consegue manter uma aceleração Porque na verdade ela não aprendeu a acelerar lá na autoescola né Ela só aprendeu a soltar mais ou menos ali a embreagem e já era Mas a aceleração ela ainda precisa consertar bastante Então a gente está treinando legal uma aceleração A gente está treinando legal uma aceleração E hoje a gente fez umas aulas bacanas né Fez uma aula bacana, fez uma aula legal Eu gostei do resultado dela Ela chegou com bastante, bastante mesmo dificuldade Mas ela saiu aí já com grande progresso Eu já consegui ver um grande progresso E eu sou assim velho Eu torço muito pelos meus alunos Quero muito que todos eles consigam tirar sua CNH Que todos eles consigam venham fazer aula comigo E que saiam dali satisfeitos Realmente satisfeitos Não quero que a pessoa saia dali Pô mano, dei maior viagem pra fazer aula com o cara Mano, se soubesse tinha nem vindo E é isso aí Mano, eu vou parar aqui no... Pode ir, pode vir Vou parar ali no banco Eu vim tirar uma grana pro meu pai Moleque do céu Que desenho pesado fizeram aqui Coloca essa negona aí hein mano Filmeza, eu vou parar aqui Talvez eu volto aí filmando pra vocês A hora de ir embora aqui Tchau 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 Tchau